Eu te digo cantadeira E tu tens muito valor Tu vais ser a doente E eu vou ser o doutor Eu te digo com franqueza Andadeia doente Eu te digo com franqueza Para eu ver a tua doença Deitada ali na marquesa Olha lá, senhor doutor Olha lá, senhor doutor Olha que estão a falar Mas se é mesmo doutor Diz, não me queres apalpar Isso é uma mulher saudável Isso é uma mulher saudável E até para isto tenho jeito Mas a doença que eu tenho É tudo aqui no peito Ai, Jesus, o que lá vai Eu te digo cantadeira Ai, Jesus, o que lá vai Ai, Jesus, o que lá vai Para esta pequena barriga E eu vou saber quem é o pai Olha lá, minha linda Não sou homem de tabernas Mas por aquilo que eu vejo A doença é no meio das pernas E eu sei lá, senhor doutor E eu sei lá, senhor doutor Olha, isso é um brinco Se a bundel tem a doença Olha, é baixo do ímbico E agora, senhor doutor Consigo ao eu conversar Ah, de cá, para a minha beira Pois pode me apalpar E até tu te vais deitar E até tu te vais deitar E eu não quero confusão Vais preparar e encerrá-lo Para eu te dar uma injeção Tu vais ir para o pregatório E eu tenho tantos remédios E tu vais ir para o pregatório E se não for com injeção Mas vai com supositório Oh, céu, senhor doutor Oh, céu, senhor doutor Olha, que grande castigo Vá-me buscar e já sou ruim Espeço-me abaixo do ímbico E olha o que eu lhe digo agora E lhe digo nesta quadra Mesmo com os frentes autores Estás a tomar um viagre Eu te meto na gaveta Andada e cantadeira Eu te meto na gaveta Eu te meto na gaveta Tanto te dou o viagra Como te dou o viagreta Coitado senhor doutor Coitado senhor doutor Te vou responder agora Como é que cruz a doença Já andas que é doença nova E agora orne doutor E agora te vou dizer Se tu és mesmo o potente O demómetro és que me matei Eu te digo até breve Na arte da cantoria Eu te digo até breve Por acaso tenho um outro monte Quem é esse que te fez ao febre Não sou o homem de tabernas Volto eu a repetir Não sou o homem de tabernas Porque já dei com a doença É mesmo no meio das perras Ouça lá senhor doutor Ouça lá senhor doutor Aqui nesta desgarrada Eu sei o que tu querias Era melhor ou pior na cama Mas olha senhor doutor Isso não vai acontecer Porque eu te digo doutor Tu aqui não tens para me ter Boa tarde Joel Tube Boa tarde Joel Tube E agora estou a cantar E agora estou a cantar Com respeito à doença Eu de mim vou terminar E agora estou a cantar Até te estão a pedecer Ouça lá senhor doutor Até te estão a pedecer Estão a olhar para este doente Com vontade é com ele Mas eu lhe digo doutor Que vão ficar por aqui Que adeus até qualquer dia E oh doutor eu estou aqui E oh doutor eu estou aqui E oh doutor eu estou aqui E oh doutor eu go Technically